Delengo, dengo, dengo O malandro era assim Tinha o pé na capoeira E a mão no tamborim E a mão no tamborim O distinto quando samba Se rebola no salão Mas a ginga do malandro Não é rebolado, não Não é rebolado, não Delengo, dengo, dengo Delengo, dengo, dengo, dengo Delengo, dengo, dengo Delengo, dengo, dengo, dengo MALANDO BAMBA MALANDO BAMBA